Fala aí galera, tudo bem com vocês? Olha o que que a gente tem aqui hoje para fazer um unboxing no canal, um fone que a Tronsmart trouxe para a gente aqui no canal, ó, não, ó, ainda não abri ele, quero fazer um unboxing aqui com vocês, testes, vamos ver se esse fone aqui é legal mesmo galera, essa empresa parceira aí, é uma empresa chinesa, e olha, pelo que eu vi aqui na parte de trás, parece ser um fone bom mesmo, tem tecnologia da Qualcomm aqui, como vocês podem ver, vamos ver se é bom mesmo, tá lacradinho, e sem mais denlongas, vamos abrir aqui, pegar o meu canivete, galera, fico super feliz com esses produtinhos novos aqui, e poder mostrar para vocês, porque às vezes a gente fica centrado em algumas marcas e tal, que são boas já, e a gente acaba não vendo essas marcas que não são tão conhecidas, e eu não conhecia essa marca até eles entrarem em contato comigo aqui e me enviarem, aparentemente, olha aqui que legal, a caixinha, ó, papelão muito bonito, ó, bonito não né, na verdade, bem assim, a embalagem muito bem feita galera, olha aqui, abre dessa forma aqui, olha, falar para vocês, se você compra um fone da Xiaomi, ser sincero, vou pegar aqui para vocês um, deixa eu ver onde ele tá aqui, ah, tá longe pra caramba pessoal, mas, é, eu tô com uma caixinha aqui da Mi Band 6, quando você compra um fone da Xiaomi, ele vem em uma caixinha parecida com essa aqui, bem simples galera, mas, olha aqui a apresentação da Transmart, meu, muito bonita, já gostei de cara aqui ó, vamos dar uma olhada aqui, é, aqui que ele fala, tá tudo em inglês né, feedback, forward, anti-ruído, tem uma tecnologia legal aqui, pelo que a gente consegue ver, eu não sei muito o inglês, então não vou conseguir passar tantas informações para vocês aqui agora, mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos abrir, vamos ver como que abre né, olha, tá com dois lacres aqui do lado, não precisa cortar, é somente puxar, vamos ver, ó, saiu aqui, a parte da frente, e, ó, que legal, tem uma caixinha aqui, aqui, abri dessa forma, olha, já tá ligou aqui já, luzinha azul, ó, aqui, carregamento USB-C, até que fim né, tem muitas marcas aí que ainda estão colocando USB normal, mas, aqui é a caixinha, tem os dois fones aqui, e, ó, que legal, carregamento aqui na parte de baixo, olha, parece uma tecnologia legal galera, eu tô olhando aqui, e, assim, tô ficando empolgado, não testei ainda, mas, vamos ver aqui, vou já colocar aqui dentro da caixinha, se não tiver com bateria, vai ficar agora, ok, encaixa desta forma aqui, eu acho que essa luz vermelha quer dizer que ele está carregando, e, prontinho, já fechou aqui, vamos deixar ele carregando aqui, parece que isso aqui saiu, eu não sei o que tem, ah, aqui ó, tem mais coisa aqui pra baixo, putz, olha que legal galera, borrachinhas aqui, eu não vou tirar aqui galera, porque tá muito bem encaixadinho, olha aqui, as borrachinhas, super legais, pra qualquer tipo de orelha né, até as mais pequenininhas né, que nem tipo da minha esposa, quase nenhum fone fica parado na orelha dela, ela tem que usar as borrachinhas menores, a minha eu já uso uma borrachinha mais média, e, temos aqui, o cabo USB-C, tá galera, super legal, USB-C, daí a gente não tem mais nada aqui, deixa eu colocar aqui, aqui, acho que aqui são os manuais, vamos ver o que tem aqui dentro, eu acho que é isso mesmo, os manuais, Apollo Air, o nome desse fone, Apollo Air Plus, se eu não me engano, aqui tem o manual, tá, deixa eu ver se tem alguma coisa em português aqui, pra gente ver, italiano, espanhol, Deutsch, francês, não, acho que pode ter aqui desse outro lado, não, também não, ah, mas, aqui ele tem um manualzinho de como utilizar, olha aqui que legal, os toques que você dá, se eu não me engano, olha, é touchscreen, ele é touchscreen, eu não sabia disso, isso, acabei de ver aqui, e aqui mostra os toques que você der, na parte lateral dele, que função você vai exercer, muito legal, ah, bom, tá tudo em inglês aqui, vou mostrar aqui pra vocês, tá tudo em inglês, e aqui são algumas indicações, algumas dicas, ah, olha, tem aplicativo, que legal, ah, os indicadores, e acabou, o resto aqui é manual em outras línguas, vamos colocar aqui de lado também, e tem, e tem mais isso aqui, eu não sei o que que é, deixa eu ver, ah, tá, não é nada não, só um, eu acho que é de garantia, não sei, eu não sei inglês, galera, eu acho que é um card de garantia, é isso mesmo, tem os telefones, contatos deles aqui, mas galera, hora do teste, assim, eu vou até ser sincero com vocês, a gente não consegue testar, fone de ouvido, aqui, mostrar pra vocês, qual que é a qualidade, mas eu vou testar aqui agora, vou fazer um corte aqui rapidinho, e vou dar minha opinião, pra ver se vale a pena mesmo, comprar, esse fone aqui da Tronsmart, que o link tá aí na descrição, galera, muito, ó, assim, já gostei, assim, toda a embalagem, ele, touchscreen, borrachinhas, a embalagem, muito bonita, adorei, mas vamos testar aqui, e ver como que é o desempenho dele. Então, galera, fiz o teste, e comparei aqui com o meu Redmi AirDots, é a primeira versão, mas, eu acho que já dá pra ter uma base aí, de qualidade sonora, entre os dois, ah, os dois fones de ouvido, né, estou com os dois aqui, Tronsmart, e aqui o meu Redmi AirDots, ele está nessa capinha aqui, ó, bonitinha, mas, tá aqui dentro, fiz o teste, galera, vou ser sincero, tá, ser sincero de verdade, eu achei, assim, uma qualidade superior demais, nos graves, na conexão, o Redmi AirDots, eu não sei, agora nas versões, teve o 2, agora o 3, provavelmente isso foi corrigido, mas, na hora que você colocava o celular no bolso, ele começava a falhar, dependendo assim, a conexão Bluetooth não era muito boa, mas acredito que isso já foi corrigido, eu posso estar falando besteira aqui, mas, em relação a esse, a qualidade é assim, dá de 10 a 0 aqui no Tronsmart, muito bom mesmo, galera, conexão, funcionalidades, os graves, definição de som, eu adorei, de verdade, eu sei que eu não consigo mostrar para vocês aí, com detalhes, qual que é a qualidade sonora, mas, assim, eu gostei, achei muito bom, e, se eu fosse comprar, hoje em dia, um AirDots, ou um desse, compraria esse, cara, eu gostei demais, hein, aqui tem, ele fala que acho que até 20 horas de duração de bateria, se eu não me engano, aqui, ó, 20 horas de duração de bateria, Qualcomm, tem um chip da Qualcomm nele, tem várias coisas, é muita coisa mesmo, galera, muitas funcionalidades, Olha aqui, galera, caramba, apaixonado mesmo, valeu, Tronsmart, mais uma aquisição aí do canal, e esse aqui agora vai se tornar o meu fone de ouvido principal, vou aposentar aqui o meu Redmi AirDots, por enquanto, por enquanto, mas, esse aqui, eu vou estar utilizando agora, e, galera, espero que vocês tenham gostado, assim, foi um review, mais unboxing, não com tantos detalhes, assim, porque não dá pra mostrar a definição de áudio pra vocês aí do fone de ouvido, mas, olha aqui, adorei, e espero que vocês tenham gostado, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, galera, que eu vou tentar responder vocês com todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo pra receber todas as dicas, reviews, unboxings de tecnologia, eu trago tudo aqui pra vocês, tá bom, galera? Valeu por ter assistido, um abraço pra todo mundo, e fui!